Olá galera, beleza? Olha o que eu encontrei, loja de fábrica da Marcombongo, galera, bem próxima aqui a estação Vila Olímpia. Eu vim andando bem rapidinho, galera. Ó, ótima localização, fica aqui ao lado da Americanas. Vou entrar lá mostrar tudo pra vocês. Loja de fábrica, então tem coleção nova e no preço top, galera. Bastante coisa legal mesmo, ó. Mochila, corta-vento, chinela, bastante bermuda, estacionamento grátis aqui pros clientes também. Agora eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês, se liga aí. Ó, pessoal, chegou bastante peça nova. Acabou de chegar aqui na loja, ó. Bastante corta-vento, moletom, bastante camiseta, ó. Lá no fundo tem bastante boné, chinelo. A loja completa. Como eu disse pra vocês no preço top, loja de fábrica, né, galera? Ó, bermudas aqui de água, bastante coisa legal. Ó, olha as camisetas. Uma mais top que a outra. Eu gosto demais da Umbom, galera. E aqui eu encontrei a variedade muito grande mesmo, ó. Ó, galera, a loja toda detalhada. Vem escrito Umbom aqui no teto. Aqui, galera, vem bastante jogador. A loja é top, se liga aí. Galera, se liga na quantidade de cores e estampas que tem aqui nessa loja, galera. E o mais bacana, ó, que tem pra quem usa acima do GG, vai até o XG3, né? Então, três vezes maior que o GG. Então, tem todos os tamanhos. Olha a variedade de cores e estampas. Polo e regato também. Bastante coisa legal. Como é loja de fábrica, galera, o precinho tá muito bom. Bastante coisa legal mesmo, ó. As camisetas da Umbom, eu gosto demais. Elas são bem detalhadas, ó. Olha a quantidade de cores. Eu vou deixar também, galera, eles têm o site aqui na descrição, mas os valores do site é diferente da loja, tá, galera? Então, na loja aqui, vocês até ganham um desconto melhor também. Pode vir aqui na loja, pode falar que veio pelo canal também. Olha a quantidade de estampas, galera. Essa marca é top. Pra quem revende também, galera, vale muito a pena. Até em questão dos valores, fica até antiético eu comentar aqui, galera, pra não queimar outras lojas também, galera. Porque como é loja de fábrica, tem bastante coisa legal no valor top, ó. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Vou mostrar ali as bermudas de água, corta-vento, pra vocês verem a quantidade de cores e estampas. Olha essa aqui, que linda, ó. Então, tem bastante polo, dá um bongo. Essa aqui eu vi três cores, né? Tem a preta, azul e aqui a vermelha, ó. Top. Preço bem bacana, galera. Se liga e eu vou mostrando tudo pra vocês. Galera, se liga nessas bermudas de água com elastano. Uma mais linda que a outra. Tem uma variedade bacana. Encontrei aqui de R$99,90. É que varia os valores, galera. Só pra vocês, tem uma base na quantidade de cores. Olha essa aqui, que linda. E tem o site, que eu vou deixar aqui na descrição, galera. Lembrando que o valor do site, ó. Tem bastante. É diferente da loja. E na loja você até ganha um desconto melhor, galera. Por ser na loja, pode vir aqui e falar que vive pelo canal. Certo? O valor é diferente do site. Olha que legal essa aqui, ó. Toda detalhada. Aqui encontrei diversas cores. E o bacana também, ó. Essa azul. Acho linda demais. Tem a cinza dela que eu vou mostrar pra vocês. É o bacana, galera. Fica bem próximo aqui, Estação Vila Olímpia. Eu vim andando bem rapidinho. Ó, quer ver? Tem a cinza dela, ó. Um é mais top que a outra. Tem pra diversos gostos, né? E essa cinza, ó. Olha que lindo, galera. Os detalhezinhos amarelos, ó. Encontrei aqui bermudas de R$99,90. Que varia em questão de valores. Como eu disse, não posso ficar divulgando. Mas é isso, ó. Vale muito a pena. Galera, olha que top esses moletons corta-vento. Um mais lindo que o outro aqui também, galera. Como eu disse, tem bastante coisa de coleção nova aqui na loja. Esse aqui eu achei muito diferenciado. Muito lindo também, ó. Ele vem com essa opção de deixar o capuz, né? Pra dentro ou se não, pra fora, ó. Muito bacana. Olha a parte da frente detalhada. Então, variedade de cores e modelos aqui. Tem bastante coisa legal. Esse camuflado tá lindo também. Esse cinza. Tem outro que eu achei bem legal. Deixa eu mostrar ele pra vocês, ó. Que ele vem com detalhe. Vem aqui na parte do bolso. Tem o zíper, tá vendo? Vem escrito hombongo. E ele vem com detalhe na parte de trás também, ó. Olha a variedade. Um mais top que o outro. Como é loja de fábrica, a gente vai encontrar bastante coisa legal também de coleção nova. Ó, esse aqui eu achei muito lindo. Inclusive, provei ele em bobojaco, né? Essas jaquetas mais reforçadas. E, galera, o bacana vir na loja. Que você já prova, já vê certinho. E converso com o gerente também pra ganhar um preço melhor também pra quem revende. Bem bacana. Olha essa aqui, linda staff. Essa aqui é a gola careca, né? Tem duas cores desse modelo. E, galera, como eu disse pra vocês, tem o site, porém o valor é diferente, certo? Então, vindo na loja, os valores são diferentes, ó. Mas vale a pena também pra quem não é aqui de São Paulo. Tem o site que eu vou deixar na descrição. Ó. Essas aqui eu achei bem legal. Tem a sim também, né? Que ela é sim zíper. É o modelo canguru. Uma mais linda que a outra. Essa azul aqui tá top demais. Pra vocês, tem uma base, galera, nas estampas que a gente encontra aqui, ó. Uma loja super completa, né, galera? Aqui vem bastante jogador também, galera. Amaral, entre outros jogadores, ó. É isso. Ó. Só pra vocês ter uma base, eu queria tirar rapidinho pra vocês verem esse bobojaco. Eu comentei com vocês, mas pra vocês verem. Que ele lembra bastante aqueles modelos mais antigos. Pra quem é mais relíquia, aí, ó. Vai lembrar, galera. Usei bastante mesmo. É. Essas peças dão bom. Quem lembra daquele branco, né? Escrito staff. É isso. Ó, pessoal. Chinelo e boné. Tem bastante coisa legal. Ó. Diversos modelos de chinelo. Inclusive, como eu disse pra vocês já. Poder são 2023. Tem bastante coisa legal. Ó. Passando aqui pra vocês verem as cores que tem chinelo. E num preço muito bom mesmo. Como eu disse, galera. Fica antiético. Até divulgar o valor. Por ser abaixo de outras lojas, ó. Mas vale muito a pena. Ó. Rosa com azul. Ali tem mais. Como modelos de chinelo. Boné e chinelo tem variedade legal também. Ó. Essa corinha é mais grossa. Ó. Mas em questão de cores. Também de modelos. Tem bastante coisa legal. Vale muito a pena. Embaixo tem mais. E é isso, galera. Ó. Os bonés. Aqui eu encontrei. Esses no material de tactel. Tem aba curva. Tem aba reta. E os modelos novos, né. Da coleção nova. Olha esse aqui que bacana, ó. Ele é bom. Vão na parte de baixo da aba também. Esse aqui. Ele é lindo demais. Estou vendo ele sendo divulgado em várias páginas, galera. Boné novo. A gente tem uma coleção nova já. Olha esse camuflado. Ó. Questão de variedade. Aqui tem bastante. Esse é lindo, ó. Ele vem camuflado na parte da frente. Tem bastante coisa legal. Vale muito, muito a pena mesmo vir conhecer a loja, ó. Realmente é um achado, galera. Já tinha o pessoal comentado comigo. Eu falei, vou visitar a loja. Galera, se liga aqui nas regatas. Vocês pedem demais, galera. E tem bastante opções aqui, ó. Vou olhar aqui bem rapidinho pra vocês verem aqui as estampas que tem aqui, ó. Regata também é um preço muito top. Ó. Vários modelos. Na parte de baixo tem mais também, ó. Galera, se liga nessas estampas que eu encontrei nessa outra parte aqui da loja, ó. Essas aqui tá mais fácil pra gente ver. Ó. Que bacana. A preta também. Tem bastante polo também, galera. Uma mais linda que a outra, ó. Tem mais básica, com as estampas maiores também, ó. Bem rapidinho. E tem juvenil, né, galera? Então tem juvenil e até o G3, né? Que são as do de adulto, ó. É isso. Ó, galera, a quantidade de coisas aqui pra ser expostas ainda na loja, ó. Tem bastante pacote fechado, ó. Bastante coisa legal. Galera, olha que bacana. As pipa personalizadas. Essa loja, ela é toda detalhada, ó. Mochilas também da coleção nova. Bastante coisa legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva. Valeu. É nóis.